Então o horário é isso, são 11 horas e 7 minutos, vamos lá trazer a denúncia da comunidade agora aqui na tela. Gente, a gente vai lá para o bairro Amazonino Mendes, lá no Amazonino Mendes, se a gente chegar lá e perguntar, tá tudo bem aí? O morador vai responder, não, tá não, tá nada bem aqui, não tá nada bem, porque aqui tem uma ponte. E aí a ponte, tá bem, tá firme? Não, tá cai, não cai, é assim que tá a ponte lá do Amazonino Mendes. E aí a gente vai falar com o Bruno Fonseca, que foi lá para poder ver a denúncia do morador, da comunidade, a denúncia de quem mora lá no Amazonino Mendes, não pode passar pela ponte, tá ilhado. É destaque de comunidade, a denúncia da comunidade que a gente traz agora, para você que tá aí, para mim, para todo mundo direto, aqui na tela. Olha só, eu tô conversando aqui com o seu Benedito, ele que é morador aqui do Mutirão. Seu Benedito, o seu trabalho há quanto tempo já como sapateiro? Já uma base de mais de 20 anos. 20 anos, aqui nessa área da Feira do Mutirão? Não, na área eu venho do São José para cá, aqui eu tô com 3 anos, aqui. É que eu já vim sapateiro do Maranhão, já. Entendendo? Aí, nós aqui é o seguinte, essa área aqui é muito boa e tal, mas tá precisando de um reparo demais. É isso que a gente vai falar agora aqui no programa da comunidade. Abre aí, baixinho. Olha só, ele trabalha aqui, como ele já disse, e fica bem ao lado de uma ponte. E essa ponte tá quase pra cair, né? Tá quase pra cair, é, realmente, é. Ela, quando a cheia é muito grande, que vem geladeira velha, vem pedaço de pau, vem tudo, aí ela fica balançando pra cair. E do outro lado, já foi arrebentado pelo outro lado. Enche que tá levando até as casas, leva madeira, casa do pessoal, não leva a gente. Teve um dia que nós ficamos com medo de levar até as casas, com muitas crianças trepadas pela janela. O senhor mora aqui também? Eu durmo, tem vezes eu durmo por aqui também, mas não... Dá medo? É, eu durmo por aqui, durmo ali em casa, mas tem, quando a chuva é muito grande, não dá. Não dá. A gente vai mostrar agora, viu? Muito obrigado, bom trabalho pro senhor aí, nesse horário do almoço. Vamos mostrar aqui, baixinho? Vamos lá, então. Olha só, a gente vai entrar aqui agora na ponte. Eu vou pedir pro nosso amigo da produção, que tá batendo um papo ali, ó, nosso amigo da produção. Mostra ele, baixinho, mostra. Esse aí é o nosso amigo Everton, nosso assistente de produção aqui do programa da comunidade. De vez em quando ele fica também conversando aqui, ó. Só que ele tem que sair daqui, porque senão, do jeito que ele é fofinho, ele pode varar lá embaixo. Não é isso? Vem cá, a gente vai conversar aqui agora com a nossa amiga comunitária. Como é que é seu nome? Elza. Dona Elza, a senhora mora aqui há quanto tempo já? Há 18 anos. 18 anos? 18 anos. Explica pra quem tá em casa, essa ponte, ela vai pra onde e pra que lado? Essa ponte sai daqui da feira, pra ir pra pegar a rua 50. Aí, só que tá dessa situação como você tá vendo, né? A gente tá precisando. Que dê uma ajeitada, porque o pessoal tá varando pelos buracos. Olha só, vamos mostrar, vamos lá? Vamos com a gente? Olha só a situação dessa ponte. Como é que tá o negócio aqui, ó. Ela tá, como diz na linguagem, se destalbando. Olha aqui, tá se arriando tudo. Tá se arriando. A qualquer hora pode cair, né? A qualquer hora pode cair. E se vir uma chuvada maior, vai levar a ponte com quem tiver em cima. A gente tá vendo aí nas imagens de Anderson Tavares, ele mostrando pra você a realidade dos moradores aqui do mutirão. Pra você que tá aí no estúdio, pra você que tá em casa, entendeu? Olha só a situação, ó. Olha aí, ó. Como é complicado a ponte balança. Nós estamos bem no meio da ponte. E a qualquer momento, você, quando passa, pode cair, né? Tem uma outra moradora aqui, ó. Vamos conversar com ela aqui, ó. Vamos conversar com ela aqui, baixinho. Como é que é o seu nome? Ah, não. Ah, ela tá com vergonha. Mas assim, ó, é complicado sair aqui, né? Passar por aqui todo dia? Muito, muito complicado. E quando a laga dá pior ainda. Que a gente nem entra e nem sai. Entendeu? É horrível, mãe. É horrível aqui. A gente tá precisando de uma ponte urgentemente aqui. É complicado, realmente. E aqui, ó, qual é o nome desse garapé, desse rio aqui que passa aqui? Qual é? É o garapé, um braço do garapé do Mindu, pra você que tá vindo aqui. Aí na nossa matéria. E dá medo, viu, pra quem passa por aqui. Agora que tá melhorzinho, mas tá pior, que os moradores colocam as tábuas, né? Porque se não for a gente mesmo, a gente passa por cima dos pau. Tem que passar correndo aqui, olha só. A gente vai agora mostrar mais ainda aí, ó, nas imagens do Anderson. Olha só aí a situação. Além de você ter que passar por aqui, você tem que se equilibrar também, né? E ter cuidado pra não pegar um tétano aqui no ferro, né? Porque o negócio é complicado. A gente tá chegando agora aqui, ó, em várias casas, aqui na comunidade do Mutirão. É complicado mesmo a situação deles aqui, por causa dessa ponte. A própria moradia também, né? Se torna precária. A gente vai conversar aqui com o Diego Melo. Ele que procurou a nossa equipe de reportagem. Diego, realmente... Agora eu vou pedir pro baixinho descer aqui, que a gente acaba de se deparar com a estrutura da ponte. Olha só a calamidade. Mariana, olha aí, ó. Olha a rachadura. Olha só como é que é. Ou seja, tá quase pra cair, né, Diego? Pra cair. É que eu fiz essa... Eu fiz esse chamado pra vocês, pra alertar que tem muitas pessoas que usam essa ponte. E até perigoso. Uma criança cair e... Por exemplo, deixa eu levantar aqui, que até eu tô caindo aqui. Verdade. Aí eu pensei, né? Não, vou fazer logo essa matéria aqui com o pessoal. Que... Pensei muito nessas crianças assim, que passam muito aqui. E quando chove isso aqui fica pior. Que às vezes é arriscado até levar essa ponte. Gente, olha só. 11 horas e 13 minutos. A gente tá vendo aqui uma situação de ponte que balança, mas não cai? Cai. Cai. A ponte cai. A pessoa cai. Todo mundo se acaba lá embaixo. E é mais uma denúncia da comunidade de ponte que tá desestruturada. Como disse o... Como disse o Bruno Fonseca, tá destalbando. É essa que é a realidade. Tá destalbando. Então, você tá acompanhando aí o programa da comunidade. A gente tá trazendo mais uma denúncia da comunidade, que é a do Amazonino Mendes, zona norte da cidade. Gente, olha só. Não tem outra conversa. Nós temos uma característica que é singular. É a característica de ter uma cidade entrecortada por igarapés. Apesar da gente tá vendo aqui... Apesar da gente tá vendo aqui o mato alto, tem água ali. Quando chove e enche o rio, fica todo mundo ilhado. E esse monte de tábua estragada, como disse o Bruno ali, o ferro ali, essa estrutura toda frouxa, acabada, destruída. Isso aqui é o que dá acesso à comunidade. Dá acesso a todos os lugares, dá acesso à feira, à escola, ao supermercado. E essas pessoas precisam ter acesso. A gente teve uma entrada do Bruno Fonseca, ele volta ainda com a gente. São 11 horas e 14 minutos. Eles voltam com a gente ainda. O Bruno ainda traz a gente, traz pra gente aqui a denúncia da comunidade. Volta já, já. Fica ligado você que tem do outro lado e principalmente você do Amazonino Mendes. Liga pra gente. Você tá vendo aqui o programa? Você tá vendo a denúncia da comunidade? Fica ligado e liga pra gente. Olha só, gente, 11 e 15. Duas mulheres ficaram feridas depois de um acidente com um micro-ônibus. Uma delas estava grávida. Dá pra acreditar nisso? Uma delas estava grávida. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Priscila Mello. O homem, o motorista, perdeu o controle do veículo, perdeu o controle do carro. Deve ter perdido o freio, né? E aí só parou. Quem freou o micro-ônibus foi o muro de uma casa. Acredite se quiser. Quem freou o micro-ônibus foi o muro de uma casa. Duas mulheres ficaram feridas. Uma delas grávida. E quem vai trazer as informações daqui a pouquinho pra gente é a Priscila Mello. Daqui a pouquinho ela vai trazer informações pra gente. Fica ligado você que tem do outro lado. 11 e 15. A gente já trouxe a anúncia da comunidade, já falou aqui de problema de trânsito e agora a gente vai falar de coisa doce. Vem cá. Rápido, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. Olha isso, Carlinhos. O Natal aqui. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Tá trazendo pra gente aqui. Olha aqui, ó. Gente, gotas de chocolate é a nega maluca lá do bolo da vovó Tereza. Tem bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras, bolo da vovó Tereza no Parque 10. E pra comer esses bolos deliciosos, vou te dar uma dica, olha. Entendeu pra você? Esse bolo da vovó Tereza aqui, esse bolo de chocolate aqui, que é nega maluca, vai pra você que tá aí do outro lado assistindo a gente. Você vai ligar, 3307-5950, vai levar esse bolo pra casa e deixa que você diga bolo da vovó Tereza, com notícia alô. Agora, você que tá aí do outro lado, vai ligar pro bolo da vovó Tereza, que fica no Parque 10, Parque das Laranjeiras, e encomendar o bolo de limão. Encomende, come, mande uma foto pra gente pelo WhatsApp, só pra ficar com inveja, porque pensa no bolo de limão. Bolo da vovó Tereza, pra você que tá aí do outro lado, e hoje é o nosso agora premiado, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. 11, 18, 16, né? É, 11, 16, que vai pro intervalo, mas volta já já com a ronda policial do programa da comunidade, com a segunda parte da denúncia lá do Armando Mendes, do Amazonino Mendes, e tudo isso e muito mais já já, não sai daí não.